Estamos de volta e o assunto agora é rãs. Elas se multiplicam com velocidade e se adaptam bem ao clima quente e úmido de várias regiões do Brasil. A carne é leve, rica em proteína e tem um retorno rápido no mercado, porque alcança bons preços. Com tantas vantagens assim, dá até uma vontade de virar um criador de rãs, não é mesmo? E por que não? Você que tem vontade de se tornar um rãnicultor, nessa reportagem eu acompanhei todas as etapas dessa criação. Veja só. O Josivaldo nos contou um pouquinho da sua história. Vimos aí que o negócio é um bom investimento, que ele está bem contente com os resultados. Mas agora vamos saber como é o processo de criação desses animais. A propriedade tem um pouco mais de 8 mil metros quadrados e desses 8 mil metros, 2.600 foram destinados para a construção do ranário. E é nesse local que tudo começa. Aqui ficam as matrizes na estufa distribuídas nessas quatro baias. E cada baia dessas tem o comprimento de 10 por 10. E dentro das baias tem esses espaços que são as caixas de desovas. E também essa outra maior, que é o local onde eles se alimentam. Os cuidados com essa área são simples, mas são indispensáveis, uma vez que é o coração do ranário. Essas caixinhas de desova que vocês estão vendo, aquelas caixinhas são desovas, sabe? Então, ali sempre a gente tem que estar com a água bem limpinha e aquela planta. Porque se não tiver aquela planta, ela não faça desova. Assim que é feita a desova, o criador recolhe e coloca nessas caixas que ficam por três dias. O tempo dela desovar aqui, ela fica de... vai até agora final de abril, porque entra o período frio, né? Aí ela para. Mas eu quero ver se a gente consegue aquecer a água e um plástico de estufa também, para a gente ter a desova... Durante o ano inteiro. Durante o ano todo. Até o momento, aqui tem 230 matrizes. Nessa área, a alimentação é feita uma vez ao dia. Segundo o criador, para diferenciar o macho da fêmea, tem alguns detalhes que tem que estar atento. Por exemplo, a fêmea tem a barriga e o papo branco, e o ouvido é menor. Já o macho, o papo é esverdeado, e o ouvido é bem maior. E ainda tem o coaxado, que é inconfundível. Com os animais bem alimentados, clima bom, propício para a boa desova e desova feita, passados três dias que os ovos ficaram nessas caixas, na estufa. Isso dependendo da temperatura também. Eles se transformam em palitinhos, que ficam na forma desses risquinhos aí que vocês estão vendo. Aí daqui que ela transformou, essa aqui mesmo, já está transformando em palitinhos. Você pode olhar que tem umas redondinhas e outras já estão oval, né? Aí ela vai transformar em palitinho. Quando ela estiver toda palitadinha, aí a gente leva para o berçário, que aí está na hora. E tem algum cuidado com essa etapa aqui? Tem, tem porque essa água aqui você pode ver que hoje já está fria, né? Por causa da chuva. Mas ela está um pouquinho morna. E a água que eu for usar lá, ela também não pode estar diferente dessa aqui não. Compatível as duas. Se não dá o choque térmico, posso perder a desova todinha. Já no berçário, os ovos ficam nesses tanques, até o ponto de virarem girinos. Aqui a alimentação é feita quatro vezes ao dia. E qual que é o principal cuidado aqui nessa área? Com a água, você tem que estar sempre lavando, deixar bem limpinho, sabe? Ração, pouca ração. Esses girinos já estão com um mês, que é a primeira fase. Esses outros que estão se alimentando já são maiorzinhos. Tem 40 dias e estão na segunda fase. Já esses outros maiores estão na terceira fase. É importante lembrar que a água deve estar sempre limpa. Essa água aqui mesmo fica ligada, sabe? Porque, não porque o girino precisa de oxigenação, não. Ele precisa de renovação da água. Porque se eu jogo a ração aqui e vai ficando sujeira aí, daqui a pouco você vê o girino morrendo. E com essa água ligada, caindo, ela sai ali por baixo do cano. Eu posso até te mostrar o cano ali, que ele é furado por baixo. Aí a água de baixo que entra e sai. E aí o girino fica com a primeira qualidade. Geralmente eu limpo aqui duas vezes antes de passar ele para a metamorfose. Eu faço essa limpeza porque eu tenho um pouco de água, né? Se eu tivesse muita água, a própria água ia fazer a limpeza. Mas como não tem, eu faço a limpeza duas vezes para passar para a metamorfose. Aí, Vanessa, o que eu estava falando para vocês, esse cano aqui, ele é cortado aqui. A gente coloca essa telinha de proteção para o girino não passar. E a sujeira passa aqui, para você ver que está até sujo. Aí eu coloco ele aqui, que a água lá de baixo vai entrar e sair por esse cano aqui. Esse cano aqui é grosso e bem maior. Olha só para você ver. Eu coloco aqui, a água entra no meio e sai aqui. Esse tanque maior é a área de metamorfose. É nessa fase que os girinos vêm para cá para se transformarem em emagos. As rãs jovens, que é quando elas perdem a cauda e ganham patinhas. Aqui são alimentados três vezes ao dia. Sabe, Vanessa, que quando ele nasce as duas patinhas dianteiras, aí ele rasga a boca e fica cinco dias sem comer. Esses cinco dias que ele fica sem comer, essa cauda é o alimento dele. Aí vai sumindo, sabe? E chega no ponto dessa rãzinha jovem aqui, que eu vou tentar pegar ela para você. Olha aí, não tem cauda. Está vendo a cauda? Tem um pedacinho da cauda. Isso. Ela não está comendo nada. O alimento dela está sendo esse aí, a cauda. E conforme as rãzinhas criam as patinhas, elas vão subindo para as bordas do tanque. E quando está toda formada, elas vão para esse outro tanque. E daqui, vão para a área de engorda, que é esse espaço todo coberto. Aqui, cada baia tem três por três e meio. Para o Josivaldo, a maior dificuldade nessa área é na hora de fazer a seleção das rãs. A rã, ela desenvolve diferente uma da outra, sabe? Você traz tudo na mesma etapa, nos mesmos dias, mas tem aquelas que avançam, vai ser bem mais rápido que as outras. Aí, como ela ficou grande, a rã vive de movimento. A ração, ela pega mais no movimento. Aí, quando você joga a ração, que a pequenininha passa na frente, costuma pegar a grande, pega a pequena e acaba comendo. Aí, o que você tem que fazer? Tem que sempre separar, fazer seleção, ir passando as grandes para frente para deixar o tamanho padrão. Que aí, não tem esse perigo. E sempre tem que lavar. Eu lavo aqui, dois em dois dias, eu lavo essa área aqui. E ter muitos cuidados, né? Tudo protegido aí, você está vendo que tem um sombrite aí. Porque se deixar, tem passarinho, tem cobra. Comigo nunca aconteceu, não, sabe? De ter algum prejuízo de outros bichos comer. Graças a Deus, está tudo bem. Na área de engorda, elas são alimentadas três vezes ao dia. Essas aqui já estão com quatro meses. E para cada fase das rãzinhas, é um tipo de ração diferente. Essa raçãozinha pequena aqui, a primeira inicial, assim que eu desço as rãs jovens lá, essa aqui, ela tem de 2 a 3 milímetros, sabe? E tem 40 de proteína também. Muito boa. Desenvolve o animal bem. Aí depois vem essa outra fase aqui da ração de 6 a 7. Também tem 40 de proteína. E eu estou vendo um desenvolvimento muito bom. E a outra final é essa aqui, ó. De 9 a 11. E 40 de proteína. E finalizando, o animal, nós vamos finalizar com essa aqui. Como esse animalzinho, ele tem uma boquinha grande, sabe? É rapidinho. Essa aqui inicial é questão de um mês só. A inicial. Aí já passo para essa aqui. Essa aqui, ela come mais. Já fica uns dois meses. Comendo essa ração. Essa ração. Quer dizer, deve ter a faixa de um mês, né? Depois de um mês, eu já entro com ela. Aí ela fica uns dois meses comendo ela, para passar para a final. Que é essa aqui. E essa daí, em quanto tempo ela fica? Essa aqui é até finalizar os seis meses. No período de frio ou chuvoso, o desenvolvimento das rãs são mais lentos. O processo de finalização acaba que demorando um pouco mais até chegar o abate. Mas nada disso desanima o rãicultor, que está sempre perseverante e pensando em melhorias. Eu quero fazer a estufa, né? Para ter mais calor. E aquecer a água. Já estou com um projeto. Só está faltando aí alguns ajustes para a gente montar já. Mas aí aquecer essa água, seguir através de regiço lá? Como é que seria isso? Estou pensando em energia solar. As oito baias que tem aqui já estão ficando pequenas para a quantidade de rãs. A expectativa do criador é que aumente esse número. Hoje, pronto, aqui eu tenho oito. Mas ali, já iniciado, eu tenho mais 14. E até o mês que vem, se Deus quiser aí, Deus vai nos abençoar que consiga terminar aí. Como o seu Josivaldo diz, ele ainda não tem os animais prontos para o abate. Mas o seu José Messias, que é o presidente da associação, nos disse que quando os animais estão na fase final, no ponto para comercializar, o quilo pode chegar a R$ 48,00. Isso saindo do ranário. Estaria em torno de R$ 45,00, R$ 47,00, R$ 48,00. Mas o mercado mais lá fora, ou seja, o especulador, ele vai chegar a R$ 60,00, R$ 70,00. Então, assim, isso é alto. Na mesa do consumidor, isso chega? Mais ou menos entre R$ 60,00 e R$ 70,00. Ele ainda fala dos desafios que a atividade enfrenta. Sair de um fundo de quintal, se organizar, criar mecanismo para baratear esse custo de produção e ter em quantidade para oferecer. Então, isso só se faz num conjunto bem maior. Não um, dois produtores, não se faz isso, até porque tem muitos anos que a gente vem tentando fazer. Então, por isso que eu tive a atitude de montar um projeto com número alto de pessoas participando, para poder cair custo, para poder a gente oferecer isso para aquelas pessoas que realmente querem participar disso na mesa. Mas mesmo com todos os desafios, ele considera um mercado muito promissor. Porque nós temos um nível de produção pequena, nós temos oferta bastante interessante dentro daquilo que nós estamos oferecendo. Ou seja, se eu tenho 10 toneladas e eu tenho condições de ofertar 300, isso vai mudar. Ou seja, nós temos mercado para isso. Agora, não temos produção nem organização suficiente. Então, por isso que montamos esse quadro. E lá vai a dica que o presidente da associação deixa para quem quer investir no segmento ranícola. A parte principal de tudo isso não é produzir, é pôr no mercado. Como é que eu vou pôr isso no mercado? Onde é que está o mercado? Como é que eu vou atingir esse mercado? Então, falta essa orientação. E essa orientação, Vanessa, ela não é feita só com diretamente o produtor. Eu acho que dentro da... Equilibrar uma cadeia produtiva é preciso ter indústria. O produtor produz. Mas ele tem que saber para quem ele vai vender. Ele tem que vender para um figurifo. O figurifo é que vai fazer essa parte. Essa parte de intermediação, quem faz isso, são as indústrias. A sustentação da pessoa que vai produzir, ele tem que chegar até a indústria. É preciso existir a indústria. Então, falta bastante coisa para ser organizada, para que aí você tenha sucesso naquilo que você vai fazer.